Fala meu povo galerístico, olha eu aqui galete, tamo junto negada, opa negada não pode falar, negada é só lá na família nós que nós pode falar negada, opa apertei, opa apertei errado de novo aqui, aí apareceu o Gore e as nossas redes sociais, estamos a cá para novamente mostrarte a ustedes mais um vídeo lendo os comentários dos inscritos, queridos, olha esse é o vídeo, esse é o canal do Gore, claro, a imagem está faltando lepo aí porque senão não ia dar certo o negócio aqui, ok, 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 o último é o do desabafo, teve uma boa aceitação, 35 visualizações, a gente vai ler os comentários desse vídeo aqui que é esse vídeo aqui ó, eu não vou rodar, mas enfim, falar nisso, tem uma nova funcionalidade no Google, no Google, eu vou tirar esse negócio aqui que não está dando certo não, aí está apertando meu nariz aqui, tem uma nova funcionalidade aqui no Google Chrome, para vocês que não sabem, é aqui ó, você vai aí na aba, você clica com o botão direito, eu não sei se vai aparecer na imagem aí, está escrito ativar o som do site, se você clicar aqui vai dar som, se tiver desativado aqui vai estar, desativar o som do site, aí toda vez que você clicar no botão desse canal, desse negócio, não vai ter som e não vai atrapalhar você, ok? Então esse daqui é o vídeo, lendo o comentário dos inscritos, eu li o comentário do vídeo anterior e agora nós vamos ler os comentários desse vídeo aqui, a começar pelo nosso querido Leandro Ferreira Bonecos, essa balança é barata agora, fica com ela, é boa, é que eu estava querendo vender a balança, aí não vai, eu não sei, então eu não vou vender a balança não, aí ele falou, primeiramente não estou pintando o cabelo ainda, viu, estragadinha, é porque eu falei que ele estava estragado, ele estava não, ele está estragado, né? Deixa eu ver se tem mais comentário dele aqui embaixo, não, é só esses dois mesmo, então ele falou que não está estragado, e o canal do Leandro Ferreira Bonecos é esse? Ele fez um boneco, ah, é, ele fez um boneco ventríloco, boneco que coisa, né, que tem um probleminha aí de audição, acho que ele também tem um problema de visão, aí ele fez para uma, é, como é que fala? Para uma entidade, aí eu vi esse daqui no Instagram, aqui no YouTube eu não vi ainda, né, mas é rapidão, aí já deixa até rodando aqui, já dá um like, depois eu volto aqui para comentar, ok, ok, então aqui o canal do Leandro, volta, enfim, o canal do Leandro Ferreira Bonecos, aí a balança que eu falei é essa daqui, ó, está vendo a balança aí? Ah, aqui está o James, né, é James o nome do Coco, o amigo dele? Não, do celular, tem a boca, tem coisa, tem o Elmo, esse daqui é meu, falando isso eu tenho que fazer um vídeo, né, Leandro, desse daqui, ó, do Giratron, Giratron da Estrela, então esse é o Leandro Ferreira Bonecos, que falou aqui no canal, eu vou apagar essa daqui, tá, é, vamos ver quem é o próximo Chupa Pão Vlog Zandinho, muito bem, você ler os comentários dos inscritos, amigo, legal mesmo, fica com Deus, obrigado viu, meu querido Chupa Pão Vlog Zandinho, aqui está ele, vocês estão vendo o canal dele, os vídeos, o vídeo dele, o último é vídeos engraçados, é, eu não vou clicar aqui porque não vai dar direitos, será que dá direitos autorais se eu clicar nos vídeos dele, não, esse daqui é o canal dele, então vocês vão lá no canal dele, ok, vídeos engraçados, sua cara não é engraçado, filho, você tem, ah tá, agora sua cara está engraçada, ah, faz as pinturas coisadas, né, cadê, tem editanos aqui, ai, que da hora, oh, dá pra fazer uns vídeos falando desse negócio aí, hein, olha, eu sou o Capitão Barba Azul, eu estou coisando no canal de vocês, oh, eu sou um sorvete de muitos sabores, venham comigo, eu sou o dinheiro mais valioso do planeta, venham comigo, o que é isso daqui, um perfume, ah, um perfume da Jiquitia. Olá, amigos, como estão? Vamos falar um pouco de YouTube? esse é o canal do Jupapão Vlog Zandinho, grande camarada, estamos aí, filhote, é isso daí, a gente volta aqui e fecha esse, quem é o próximo? Diogo Pantera Negra, cara, amigo, também acontece isso, da barrinha, é, essas barrinhas não tá ficando vermelha, agora que é o tal do bug do YouTube, será que é? Ele fez outro aqui, ó, Saudade da Telminha, nossa amiga nipônica, tinha outro dele que não é só esses dois mesmo, é, esse daqui é o Diogo Pantera Negra, esse é o banner que eu fiz pra ele, vamos ver o que é esse vídeo aqui, Jardim, ah, aqui, tá vendo, ó, esse eu vi, tá vendo, só tá um pedacinho da barra, ó, é esse da mulher que eu vi, ah, gente, sabe o que tá acontecendo? Alguns vídeos eu tô vendo com a conta da rádio, só pode ser isso, que a maioria dos vídeos aqui eu vi tudo, até o dessa mina aqui, ó, essa mina que come tudo quanto é desgrama, eu não sei, viu, Deus me livre dessa mulher, Deus me livre, essa mulher, se ficar com fome, ela vai comer as paredes do barraco, vai ficar tudo coisado, ai, meu Deus do céu, eu tenho, esse último que ela comeu nesse negócio aqui, ó, deixa eu ver se é esse daqui, esse daqui é caramujo africano, ela come caramujo africano e não fica doente essa carniça, tem um outro aqui ela comeu, aqui, esse daqui, ó, ah, vocês vai lá no canal do, eu não vou pôr aqui não, né, Diogo, senão vai estragar o negócio aqui, vai lá pra vocês verem, ó, a mulher que come de tudo, Deus me livre dessa mulher, ah, esse é o Diogo Pantera Negra, nosso amigo querido, quem é o próximo? Ah, esse daqui é o da rádio, vou comentar o meu próprio vídeo para ver se eu me lembro de mandar um alô, ah, estou mandando um alô pra mim, é com esse canal, quer essa conta aqui, ó, as estreias, tudo meu, eu só vejo com essa conta aqui, mas eu não pus ele aqui porque não vai dar certo, desapego, como é, desapego só, hashtag mundo da Celi, está acontecendo isso mesmo de não aparecer a linha vermelha nos vídeos, agora um doce para adivinhar quem sou eu, cadê ela aqui de novo, não recebo notificação sua, o que que está acontecendo, desapego, eu sei quem que é, eu esqueci o nome do outro canal dela, pode entrar, a casa é sua, um negócio assim, ela fez outro canal, ó, e eu não se inscrevi, eu vou aproveitar e se inscrever, apesar de não ter conteúdo aqui, vamos atirar todas as notificações como sempre fazemos, no início também, deixa eu ver se tem alguma coisa, não tem nada, ué, menina, menina Celi, você não vai pôr coisa aí, que para nós, coisa, deixa eu ver, nas playlists também não tem nada, canais também, tem uns canais aqui, hein, deixa eu ver se tem nós aqui, não, não tem nós aqui, mas tudo bem, ah, e aqui, a menina, ah, não, 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 não sei que era Semiramis, deixa eu ver se tem alguém que eu conheço aqui, ah, e eu aqui, olha eu aqui, doutor, agora, deixa eu ver se tem alguém que nós conhecemos aqui, gente, é assim, é, passar rapidão e só passar um zói, para ver, pela imagem a gente sabe quem é quem, não, eu não conheço ninguém aqui nesse negócio, mas enfim, estamos inscritos no desapego só, mundo da Celi, cadê os vídeos, filhota? Tem que pôr vídeo nesse trem aqui, né, e coisa, negócio, o Diogo está aqui de novo, Maria de Fátima Martim, ah, você neste canal é muito engraçado, Maricota, ei, esse tá coisado, é a Maricota, Maria de Fátima Martim, é a Maricota, vamos ver o rostinho da Maricota, querida, ela sempre visita o canal do Gori, eu não sei se vai aparecer no meio da tela aí, tomara que apareça, vai, a Maricota sempre visita nós, a Maricota é legal, esse daqui é o José Camargo, o CCB, gosto muito do seu trabalho, eu também gosto do seu trabalho, querido, ele, ele tira uns hinos nos instrumentos e eles tocam bem, aí, tá vendo, já não tem barrinha, é, vou ter que parar de oidar, chegar na rádio vou ter que entrar na minha conta lá, viu, os caras vão encher o saco meu, mas acho que vai dar certo, porque, o que que é esse daqui? Caramba, ciborgue, macaco jacaré, vamos ver o que que é esse daqui, um cortando espaiado, porque senão, vocês querem ver o que é o ciborgue e o macaco jacaré, vocês vêm aqui no canal do nosso querido José Camargo e no CCB, eu não vou pôr aqui não, porque se não vocês vêm aqui e falam, ah, eu já vi no vídeo do Gori, eu não preciso ir lá, precisa ir sim. Ó, eles tocam, eu não vou pôr aqui, porque o meu som tá tirado aqui, então não vai adiantar que não vai ter som aqui, ó, tá, mas vamos com o canal, eu sou inscrito, opa, deixa eu ativar todas as notificações, não tava, 1450 inscritos ele tem, e ele tá junto com nós sempre, meu queridão, opa, meu queridão, cadê, paramos nele? Tá, genial, PT, tosé, tem de acabar de assistir o filme comentar, é bom, filme de ação, não, mas fiz melhor dessa série, é, mas eu gostei desse, viu, esse daqui eu achei legal, eu achei legal, cadê, esse, ah, esse é o canal, esse é o canal dele, cadê, deixa eu ver se eu acho que eu tô vendo, aí não vai aparecer, será que eu tá, ah, eu tava assistindo na rádio, certeza, porque eu tava assistindo, aí eu tocava música, ninguém ligava no programa, aí eu pegava e vim assistir aqui, ó, mas eu nem sei onde tá, cadê? Ai, meu Deus do céu, é, como é que chama? É, não sei o que, Royale, alguma coisa Royale, quem que tá vendo aí, me mostra, cadê o Royale, cadê o Royale, cadê o Royale, eu não estou vendo o Royale, aí eu, não vai ficar vermelho, aqui é esse, né, não, não é esse, não, não é esse, não, esse daqui é luta, é esse daqui, ó, não, dois e pouco, ele tinha uma hora e cacetada, não, ah, meu Deus, ah, tá, é esse daqui, eu já vi, do menino PT, deixa eu ver qual que é o fio, o fio de destaque dele, vias estreitas do Douro, esse vídeo aqui é legal, hein, gente, eu aconselho pra vocês verem, ele mostra umas coisas bacanas aqui, viu, então esse é o nosso amigo, tá, genial, PT, o Tozé, vamos aqui na Clube da Monte, obrigado por divulgar meu canal, em breve eu vou gravar mais vídeos, beijão pra você, meu amigo Gori, ela falou que ia gravar mais vídeos, mas ela não gravou mais vídeos, ela está aqui, a nossa querida amiga, linda, Ingrid Monte, mas cadê, ué, ai, eu, olha, eu não era inscrito, por que que eu não era inscrito do Clube da Monte? Eu era o canal inscrito do Ingrid, Ingrid Monte, oi Ingrid querida, tudo bem? É isso daí, Ingrid, minha amiga, então depois eu vou terminar de ver esse vídeo, que você viu que já, ai, acho que agora já arrumou, hein, acho que os que eu ver agora já vai ficar vermelhinho, agora não está vermelhinho aqui, ó, voltamos, cadê a Ingrid? Vamos no Dezinho da CBB, que bacana o vídeo, sucesso, é, é verdade, obrigado, viu, obrigado pelo sucesso, obrigado pelo que bacana, o Dezinho da CB. O Dezinho é novo, hein, eu não estava inscrito no Dezinho, todas as notifications, vamos ver aqui, vamos ver só um pedacinho desde aqui, vocês verem lá e vocês quiserem ir lá no Dezinho, ó, Dezinho, é uma moto vermelha, ele deve ser amigo do Diogo, será que não? Vídeos todas as quintas e outras ocasiões especiais, é, o meu também, é vídeo todos os dias que derem na telha, ó, legal, aqui é o lugar que ele mora, hein, é que está escrito aqui embaixo, deixa eu ver, mais um vídeo bem feito e editado, estou melhorando cada dia mais para trazer mais profissionais, mais, vídeos mais profissionais assim, então não percam, meus vídeos vão te surpreender, meus vídeos vão te surpreender, queridos, eu gosto de vídeo assim, eu vou voltar aqui depois para ver, viu, os vídeos do Diogo, do Under 10, é tudo nessa pegada aqui, se você não conhece os caras, você vai lá, hein, Diogo Pantera Negra e o Under 10, vamos voltar aqui, é CB, ah, eu gostei da motona vermelha dele, hein, ó, esse negócio aqui, essa coisa aqui está parecendo que você está pegando outra coisa, vem direito, hein, vagabundo, é nóis, valeu, Dezinho, pela presença aqui no canal, querido, então, estamos aí, Dezinho, quem é o próximo? Nilson Suquita, muito top 10, Nilson Suquita, querido, o Nilson Suquita, gente, está querendo arrumar uma namorada, é, arrumar uma namorada para o Nilson Suquita, não, mas tem que ser o namorado que morar perto dele, para ele ir na casa dela, namorar, beijar, ficar no portão com as mãos dadas, coisando, é, ele escreve direto no Facebook, eu acho que você tinha que mudar as coisas que você escreve lá, Nilson, para você arrumar uma namorada, do jeito que você escreve lá, você assusta as pessoas, viu, é, você tem que escrever, você escreveu lá que não tem doença, que é, cânicamente, bom, não, 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 escreve outras coisas, que gosta de flor, que gosta de borboleta, esses negócios, as mães gostam dessas coisas aí, vixi, não está vermelho, eu tenho que parar de ver os vídeos, os vídeos com as coisas da rádio, eles vão falar assim, não, ele não vê nossos vídeos, ele está falando isso porque não coisa, mas qualquer hora eu vou fazer um vídeo desse daqui com a conta da rádio, vocês vão ver como está tudo vermelho os negócios, é, é verdade, é isso daí, esse então é o Nilson Sukita, que põe vídeo, quase todo dia de manhã ele põe vídeo, ó, foi vídeo do carnaval aí, ó, e o dia de São Valentim, você não comemorou, né, Nilson, você não está com namorada ainda, mas o próximo vai comemorar, filhote, pode ficar sossegado, Nilson Sukita, Vanspila, cadê as lives da rádio, é, nós precisamos fazer live na rádio, a Vanspila é bonita, né, ela tinha um negócio aqui que era um panda, aí ela tirou, agora pôs esse daqui, ó, esse vídeo aqui eu vi, ficou da hora, tá vendo, que desgrama, aí propaganda, pode pôr propaganda, deixa eu deixar passar aqui, ó, vamos fazer de conta aqui, lá, 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 tá coisando com o negócio, lá, lá, li, lá, a Vanspila tá legal, lá, lá, li, acho que já passou, vamos lá, já, não, não passou, eu vou pular aqui, mas depois eu vejo de novo, tá, Vanspila, ó, ela tem um drone, viu, gente, ela filma com o drone, ela filmou o Teixeirão, onde é o Teixeirão? São José do Rio Preto, Teixeirão é daorão, hein, Teixeirão é daorão, esses lugares nos campos que os caras tinham que deixar bonito, né, olha aí que carniça, o campo é bonito, olha, a cidade dela é legal, hein, quando eu ficar rico eu vou, acho que eu vou morar lá em São José do Rio Preto, olha aí que da hora, tem um rio aqui, ah, é o Rio Preto, né, deve ser da cidade, será que o rio é preto? Eu vou lá ver se a água é preta, qualquer dia eu vou lá ver se a água é preta, o que que o meu celular tá falando aqui? Ah, peraí, galera, opa, opa, não pode falar, galera, virando, 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 vamos seguindo, eu falei da Vanspila, ah, o Wanderson Vlogs, o que que ele tá falando aqui? Manda salve pra mim, por favor, muito bom, eu amo esse canal, você transmite uma energia boa pra gente, obrigado, Wanderson Vlogs, Wanderson Vlogs, ah, o Wanderson aqui, ó, qual foi o último, eu vi um vídeo dele aqui outro dia, foi com a conta da Rai também, ah, do Neto Trapaceiro, nossa, já saiu mais dois, eu não vi ainda, eu vi a do Neto Trapaceiro, você tá, ó, tá vendo, você, você fez o Neto Trapaceiro, aqui você tinha que dar a sequência pra não ficar coisado, é, pra não seguir a novelinha do Neto Trapaceiro, que pediu dinheiro pro pavó emprestado no nome de uma pessoa que não era pessoa, mas tudo bem, eu acho que você vai fazer, depois a gente volta para ver a sequência do Neto Trapaceiro, Jornal Muito Humorado, eu gostei, hein, gostei do título, eu vou voltar aqui depois pra assistir o Jornal Muito Humorado. Two Girls Pros, vamos ver quem é Two Girls, ih, ah, tem, ih, deixa eu ver, ah, esse daqui envios, ai, eu vim aqui uma hora, eu pensei que ela não tinha coisa, mas tá aqui os vídeos dela, é dela, será ou não? Vamos clicar num aqui pra ver, Two Girls Pros, deixa eu ver se, ah, não é não, Animes AMV, é, Two Girls Pros, ó, é dela, e eu não era inscrito, galera, ó, deixando pra inscrever no vídeo, é bom que aí vocês veem que eu se inscrevi, depois eu volto pra ver, eu tô querendo ver um anime que eu vi o cara falando outro dia no vídeo aqui do YouTube, mas eu não, opa, vamos parar aqui, porque senão vai dar problema, mas eu não consegui, eu não consegui pegar o nome, é uma menina que trabalha no rádio e tal, e o negocinho, depois eu vou procurar direito, Two Girls Pros, obrigado, ótimo vídeo, obrigado pela presença, queridas, se é Two Girls, então vamos agradecer pela presença, querida, opa, o que aconteceu aqui? Ah, eu voltei, foi o meu, adeus, paramos na Two Girls Pros, tá, tá acabando aqui, ó, Two Girls Pros, opa, quem é o próximo YouTuber? É isso aí, muito bom, ter novos quadros no canal, gostei, sucesso, amigo, é, esse daqui só é diferente porque nós estamos, é verdade, é um quadro diferente, confirmado o coronavírus no Brasil, é, eles falaram que tem aí, mas o governo ainda não se pronunciou oficialmente, né, então eu não sei o que tá acontecendo, que eles não falou oficialmente, mas enfim, vamos só aguardar o governo falar aí de que que é, parece que é um senhor que esteve na Itália e veio pro Brasil e tá embaçado, então vamos ver, né, vamos pegar esse cara, colocar ele numa bola aí e falar, fi, não sai daí, por favor, que nós não quer coronar todo mundo por aqui, hein, mas enfim, é, vamos que vamos, esse é o BuYoutuber, oito mil, oito mil inscritos, o BuYoutuber, parabéns, ele é monetizado já, o BuYoutuber, é monetizado, deixa eu ver se vai aparecer propaganda aqui, aí tá vendo, ele é monetizado, o BuYoutuber, parabéns, BuYu, querido, amigo, é isso daí, depois eu vou ter que voltar com o meu canal aqui, deixar rodando esses vídeos pra mim coisar, porque eu já vi esses vídeos, mas não tá marcando, então tem que deixar rodando, aqui de novo o nosso querido, ai, eu não tinha coisado? Tudo? Deixa eu ver, qual que eu não tinha coisado, esse daqui eu não dei like em coração, eu dou coração pra todo mundo, viu gente, é, tem uns YouTuber aí que é cheiro de frescura, fica com graça com o negócio de coração, até uma sumiu, ela sumiu mesmo, Ivanete, ela tá sossegada, é verdade, não tá vermelho mesmo, não tá não, é, até uma desapareceu, ela teve uns problemas aí, eu acho, eu acho que só pode ter tido algumas coisas, ou ela descansou com o bagulho e já era, ó, Nete Alves, tá vendo? Ô, mas por que que você não muda aqui também, Ivanete? Aqui o nome, ó, aqui tá Ivanete Alves de Oliveira, aqui você pôs Nete Alves, então põe Nete Alves aqui, ó, pra ficar da hora, ó, tem uma casa aqui, tem um negócio aqui, Lardo Cilar, dicas do lar, dicas do lar, ela tá fazendo live agora, viu, outro dia eu tava fazendo uma live, eu tava no programa, não deu pra me acompanhar, é, mas eu, qual o vídeo que eu vi aqui recentemente? Eu vi esse daqui, ó, do carro, ô, gente, tem uma parte nesse vídeo aqui, deixa eu ver se eu acho, ai, tem, a ela é monetizada, filhote, ela é monetizada, querida, tá vendo? Tem uma coisa aqui, eu não sei porque não tá vermelho lá, já tá o like aqui, ó, porque eu não sei, não foi agora que eu cliquei, não, tem uma parte desse vídeo aqui, deixa eu ver se eu acho, só pra mostrar pra vocês rapidão, que ela filma, deixa eu ver se é essa, não, não é essa não, ai, caramba, cadê? Tem uma visão, ah, vê o vídeo aí, vocês vão ver que tem uma hora aí que ela filma de cima da casa, tem uma vista maravilhosa, aí vocês vão ver, mas depois vocês veem o vídeo, eu não vou mostrar agora que senão vai vacaiar o canal da Ivanete Alves de Oliveira, né, Ivanete, é isso daí, filhota, ela tá com 75 mil inscritos, parabéns, Ivanete, parabéns, querida, e assim nós chegamos ao fim de todos os comentários que nós lemos aqui do nosso canal, que nós lemos aqui a galera, eu ali lendo os comentários, passando os negócios, tá todo mundo aqui, ó, quem que veio dessa, a filha Dex não veio dessa vez, até o Mikashima também não, mas enfim, estamos aí em pé sem cair, deitados sem dormir, sentados sem cochilar, fazendo pose, e aguardamos, vamos colocar esse vídeo aqui, espero que vocês assistam e comentam novamente para termos novamente os vídeos de vocês, 1763 inscritos no canal, deixa eu ver se é 17... ah, não, aqui não tem um negócio, então não vai dar pra mostrar, né, então eu espero que dos meus últimos vídeos, o vídeo mais visto foi esse mesmo dos comentários, viu, 71, 43, 19, 36, 30, 31, 70, isso? E o Leandro não fez o desafio, hein, enfim, estamos aí em pé sem cair, deitados sem dormir, sentados sem cochilar, eu espero que vocês tenham gostado, e nós vamos encerrando o nosso vídeo, eu espero que vocês cliquem no vídeo que vai aparecer aí, vai aparecer um vídeo aí para vocês poderem clicar e assistir, e eu espero que vocês gostem de algum desses dois vídeos. Obrigado pela presença, deixe seu like, seu comentário para ser comentado no próximo vídeo, e eu fui! Tchau, 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 tchau!